Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria que com esse terceiro ano lindo e maravilhoso. E aí, já deram aquela passadinha de leve e esperta lá pelo nosso Instagram, pelo nosso YouTube. Já seguiram a página da Seduc, já curtiram, comentaram e compartilharam aí os nossos vídeos. Pois é, hoje teremos mais uma aula, mais um momento de conhecimento com Pró-Maria. Bom, mas vocês já arrumaram aí o espaço de vocês, colocaram o caderno, o lápis, a garrafinha de água, que a Pró tá sempre lembrando aqui, né, que é muito importante beber água, ficar todo mundo hidratado, com a pele aí bem hidratada. Vamos começar aqui a nossa aula de número 149. Estamos quase lá, né, em mais um marco aí, que é a nossa aula de número 150, que tá aí batendo na porta. Bom, o tema da nossa aula de hoje é verbo. Você já ouviu falar em verbo? Essa palavra é familiar? Você nunca ouviu? Pois é, verbo, um jeito de marcar o tempo. Nossa aula de número 149, área de conhecimento interdisciplinar, linguagens Pró-Maria aqui, mais uma vez, juntinho, sempre lado a lado, com esse terceiro ano lindo e maravilhoso. Pois é, vamos voltar aqui pro tema da nossa aula de hoje, né, verbo. Um jeito de marcar o tempo. Será que verbo é relógio? Será que verbo é calendário? Bom, mas verbo, a gente tá na área de linguagens, o que é que verbo vai marcar tempo? É uma palavra? O que será esse verbo? Pois é, durante aí, né, nossa aula de hoje, vamos aprender sobre essa palavrinha aí que nos ajuda a marcar o tempo. Mas antes disso, né, a Pró trouxe aqui pra vocês um vídeo, uma curta-metragem, né, que conta uma historinha, uma animação que vai contar uma historinha. E a Pró é que vocês prestem bem atenção em que, olha, no tempo, né, aquela Pró que todo mundo presteu atenção aí no tempo e como o tempo vai passar aí, né, nesse curta, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais sobre ele. Não vamos esquecer, tá? É bem bacana aí, ó, pra ficar atento na história, tá? E como o tempo ele vai passando aí, que é pra ter umas perguntinhas aí pra vocês, tá bom? Então vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Voltando aqui para vocês. E aí, né? Durante toda essa animação aí, coisas vão acontecendo, né? E aí o tempo, ele vai passando no decorrer do dia, que foi inclusive um assunto, né? Um conteúdo que a gente já atrapalhou aí, né? O passar das horas, o passar no tempo. Mas eu tenho uma perguntinha aqui para vocês. Temos como voltar no tempo? E tem como a gente imaginar aí, saber exatamente o que vai acontecer, por exemplo, no dia de amanhã? Pois é. E como é que a gente divide aí, né? Esse tempo, né? Hoje, agora. Agora, isso que a gente está aqui vivendo nesse exato momento se chama de presente, né? O que está para acontecer, chamamos de futuro. E aquilo que já passou, chamamos de passado, né? Então, temos aí essa divisão do tempo. Mas na língua portuguesa, quem é responsável aí, dentro da nossa frase, dentro do nosso texto, por determinar aí o que é presente, o que é passado e o que é futuro? Pois é. Exatamente essa palavrinha aí, o verbo, né? Então, dentro dessa animação, a gente não tem aí falas, né? Mas a gente vai vendo aí no decorrer do que está acontecendo que existe o quê? Olha, esse futuro aí que está por vir, né? Esse passado, esse presente. Fica tudo muito bem marcado aí dentro dessa história. Quem não conseguiu perceber tão rapidinho, é fácil. É só fazer o quê? Olha, volta, né? Depois que é pronto, né? Volta lá no YouTube e reassiste aí essa aula que você vai conseguir perceber, né? Esse passar do tempo, né? A nossa vida, ó, tem esse passar do tempo. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente tá o quê, ó? Mais um dia e o tempo, ele está passando. Então, vá que às vezes aqui a Pro traz esse conceito de tempo pra vocês, né? O tempo cronológico lá no relógio. Quando, né, a gente vai... A transformação do nosso corpo no decorrer do tempo, né? A medida que os anos eles vão passando. E hoje a Pro trouxe uma palavrinha, né? Uma palavrinha não. Esse conceito gramatical aí, né? De essas palavrinhas que determinam o quê? O presente, o passado e o futuro. Vamos aqui continuar com a nossa aula. Bom, aí a Pro trouxe um texto pra vocês com alguns destaques aí. Prestem bem atenção. Assim como a avó pediu que vocês prestassem atenção, né? Nesse passar do tempo no nosso curta-metragem aí, a Pro é que vocês observem essas palavrinhas em vermelho, né? Vamos lá. Vamos, Marco. Em dias quentes, Marco só tinha um objetivo. Descansar sob o sol, em cima da sua pedra predileta. Mas Pio e Pelo, seus dois irmãos lagartos, queriam fazer outra coisa. Vamos, Marco. Venha brincar de esconde-esconde conosco no muro de pedras. Antes que o dono do sítio mande tampar todos os buracos. Não tenho tempo, respondeu o lagarto, virando-se de boca aberta para o sol. Irei mais tarde, quando vier a sombra. De repente, uma grande nuvem passou pelo céu, formando uma grande sombra. Vamos brincar, perguntou Marco aos irmãos. O sol se escondeu. Vamos fazer o mesmo. Entretanto, antes que Pio e Pelo respondesse, Marco já tinha se enfiado em um buraquinho do muro e sumido. Nem esperou os irmãos, né? Então, vamos aqui voltar para essas palavrinhas em vermelho descansar. Venha brincar. Mande tampar. Olha só. Respondeu. Irei. Passou. Ó. Vamos fazer. Tem o fazer. Enfiado. Esperou. Essas palavrinhas em vermelho, né? Não estão aí todos os verbos do texto destacado, elas são verbos. E essas palavrinhas, elas dizem alguma coisa para a gente. Enfiado. Esperou. Respondeu. Irei. Mas antes disso, quem era que queria descansar ao sol? Era Fio, né? Ó quem era que queria. Vinha brincar. Vinha brincar. Vinha brincar e desconde conosco no muro de pedras. Antes que o dono do sítio mande tampar todos os buracos, né? Quem queria descansar? Marco. Ele tinha um objetivo. E Pio e Pelo queriam o quê? Brincar, desconde, desconde no muro de pedras. Então quem era que queria descansar sobre o sol? Marco, né? Ó. Quem queria brincar de desconde, desconde? Pio e Pelo. Mas aí a Pró falou com vocês de algumas palavrinhas que estavam lá no texto, certo? E que palavrinhas eram essas? A Pró trouxe algumas aqui para vocês, ó. Descansar. Ó. Brincar. Tampar. Respondeu. Irei. Passou. Ó. Vem aí. Mande. Bom, quando dá para falar descansar, ela está dizendo alguma coisa, não está? Dizendo alguma coisa que alguém vai fazer. Que é o quê? Descansar. É uma ação, uma atitude aí. Também, olha, brincar, tampar, né? Mas quando eu digo irei, ó, eu irei. Isso aí eu posso dizer que é presente, passado ou futuro, né? Quando a Pró diz irei, bom, eu irei tomar sorvete. Quer dizer que, ó, eu já fiz isso? Eu estou fazendo isso ou eu ainda vou fazer? Quando a Pró diz irei, ó, eu ainda vou fazer alguma coisa. Então, eu posso dizer que isso está onde? No meu presente, no meu passado ou no meu futuro? Está no meu futuro. Porque eu ainda não fiz, porque eu não estou fazendo, eu ainda vou o quê? Fazer. Quando eu digo respondeu, ele respondeu. Ele já fez isso, ele está fazendo ou ele ainda vai fazer? Ele, ó, vai fazer ainda, ó, ele respondeu. Ele já fez isso. Então, está onde? No meu passado. Respondeu. Está onde? No passado. Mande, venha. Isso aí está dando ordem também, ó, o verbo também serve para isso. Passou. Ele passou, ó. Passou. Está no meu presente? Olha, está acontecendo agora? Já aconteceu? Está lá no meu passado ou ainda vai acontecer? Passou, ó. Ele passou, ó. Passou. Está onde? No meu passado. Pois é. Está no meu passado. passado. Bom, a prova falou aí de verbos, trouxe essas palavras. Primeiro, ela fez esse contexto aí de presente, passado e futuro, desse tempo que vai passando. Mas a prova vai explicar para vocês o que é o verbo. Os verbos, né? Constituem uma classe gramatical que é responsável por expressar o quê? Uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento. Né? Então, olha quanta coisa aí o verbo, né? Pode indicar. A prova, a priori, né? A princípio disse para vocês o seguinte, olha, o verbo vai dar essa ideia de presente, passado e futuro. Mas o verbo também é o quê? Ação. O que é uma ação? Uma coisa que a gente está fazendo. É o estado. Olha, estou feliz. Então, olha qual é o meu estado de felicidade. É como eu estou, né? Ó, estou, estou. É como, ó, um estado. Um desejo. Eu quero. Olha, eu quero. Então, ou um acontecimento, ou até o quê? Um fenômeno natural. Por exemplo, está chovendo. Quando a prova fala da chuva, né? Chovendo, é ó, chuva. É o quê? Um substante. Mas quando a prova fala chovendo, o ato de chover, já muda aí alguma coisa. Mas, tudo isso aí que a prova está trazendo é porque quando vocês forem aí estudar, pesquisar, dar uma olhada lá no Google, irá aparecer todas essas informações aí sobre o verbo. Que verbo é tudo isso aí? É ação, é estado, né? Como você está. E também são esses fenômenos da natureza. Mas só que a prova é que vocês se atenham a uma coisa. Que verbo, né? O verbo, ele tem o quê? Olha, presente, que é esse momento de agora, passado, que já aconteceu. E o futuro, que é o que vai ainda acontecer. E que o verbo, ele vem acompanhado aí, né? Quase sempre do pronome pessoal. Lembra que a gente viu aqui os pronomes? Eu, tu, ele, nós, nós, eles. Lembra que a prova trouxe aqui para vocês os pronomes? Exatamente. Então aí, esses pronomes acompanham o verbo para dizer o seguinte, olha. Para concordar e meio que para combinar. Então, verbo, a princípio, a gente precisa saber o quê? Olha, diz aquilo que alguém está fazendo. E aquele fazer é o quê? No presente, no passado e no futuro. O verbo é uma ação. É algo que alguém está fazendo no presente, no passado ou no futuro. E dentro da minha oração, eu vou saber se aquilo já aconteceu, se ainda vai acontecer, se está acontecendo, pelo meu verbo. Não é isso? Vamos lá. Seguindo. Bom, esse trecho da história refere-se a algo que ainda o quê? Ó, que ainda vai acontecer. Algo que já aconteceu ou algo que está acontecendo. Dentro da nossa historinha, a prova vai até voltar aqui a historinha, né? Tem momentos que eles estão fazendo referência ao quê? Ao presente. Momentos que eles estão fazendo referência a algo que já passou. Não é isso? E momentos também que eles estão fazendo o quê? Referência a algo que ainda está por acontecer. Vamos aqui, ó. Bom, vamos Marco. Em dias quentes, Marco, ó, dias quentes. Só tinha um objetivo, descansar sobre o sol, em cima da sua pedra predileta. Mas Pio e Pelo, seus dois irmãos largados, queriam, ó, queriam fazer outra coisa. E se queriam fazer outra coisa aí, tá onde? Ó, no futuro. Vamos Marco, venha brincar. Ou seja, nesse momento, no presente. Venha brincar, desconde, desconde conosco no muro de pedras. Antes que o dono do sítio mande tampar. Não é isso? Ele já tampou? Não. Olha, está fazendo referência a uma coisa que ainda vai acontecer. Não tenho tempo. Respondeu. Ou seja, no presente, virando-se de boca aberta sob o sol. Irei. Esse irei aí, ó, está fazendo referência a uma coisa que ainda vai acontecer. Irei mais tarde quando vier a sombra. Ó, irei mais tarde. Uma coisa que ainda vai acontecer. De repente, uma grande nuvem passou. Ó, passou. Tá onde? Formando uma grande sombra, ó. Vamos brincar? Perguntou Marco aos irmãos. O sol se escondeu, ó. Escondeu. Ó, ele já fez isso. Vamos fazer o mesmo. Entretanto, antes que Pio e Pelo respondesse, Marco já tinha o quê? Se enfiado. Olha, se enfiou. Já tinha se enfiado em um buraquinho do muro e sumido. Nem esperou os irmãos. Então, perceba que essas palavrinhas em destaque aí, né? Essas que não são, tá, gente? Todos os verbos desse texto. Existem outros aí. Eles vão marcando aí quando as coisas na história, elas vão acontecendo. Mas aí, se a pró, né? Não traz, na verdade, essa ideia do verbo de quando cada uma dessas coisas vão acontecendo. Imagine só como seria estranho contar uma história se a gente não sabe, né? Se a gente não tem esses verbos, a gente tem ontem, amanhã, nananã, usando esses outros marcadores. Então, com o verbo, né? Percebam que eu não utilizei aí nesse texto. No texto não tinha amanhã, depois, nananã. É o verbo que vai dando essa ideia de que uma coisa já aconteceu, que ela está acontecendo, ou que ela ainda vai acontecer, né? Bom, uma ação pode ocorrer no passado, no presente ou no futuro, como a pró trouxe aí. Os tempos verbais indicam o momento em que ocorre essa ação. Então, é comum aí vocês encontrarem na internet, encontrarem nos livros de vocês, essa divisão de passado, presente e futuro, né? O presente, né? Tá ali, ó, é o que tá acontecendo aqui agora, nesse momento. Existem aí, em algumas, nas gramáticas, divisão aí do futuro. Que o futuro, ele vai ser dividido em outros futuros e o passado também. Mas, pra gente aqui agora, é importante apenas o quê? Essa divisão de passado, presente e futuro, né? Saber que o presente é esse momento que estamos vivendo agora, que o futuro é aquilo que ainda está por vir e que o passado também, né? Vamos lá. Seguindo aqui a nossa aula. A ação no passado ocorreu antes do momento da fala, né? Isso, como a pró já explicou. A ação no presente ocorre no momento da fala. E a ação no futuro ocorrerá depois do momento da fala. Lembrando que o início da nossa aula, né? A animação que a pró passou, ela já tá lá no passado. Então, à medida que a pró tá conversando aqui, ó, coisas vão ficando pra trás, não é isso? O meu futuro é o presente. O presente passa a ser passado. É muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. Vamos jogar? Vamos sim, vamos jogar com a Pró Maria. A pró vai colocar aqui aqueles jogos que vocês gostam tanto, né? A pró vai tirar aqui o compartilhamento e vai compartilhar uma tela do joguinho com vocês, certo? Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Já compartilhou aqui com vocês. E vamos lá. Passado, presente e futuro. Vamos começar. Quiz show, né? Um show aí de perguntas pra vocês. Preparem-se. O cachorro está na caixa. Isso é presente, passado ou futuro. Está na caixa, ó. Presente, ó. Olha, será que a Pró acertou? Vamos para o próximo, né? Qual será a próxima? Prepare-se. Estou preparada? Vocês estão prontos? O elefante estava na cadeira. Ele não está mais e ele estava. Isso é futuro, passado ou presente. Isso é, ó, passado. Vamos lá. Será que eu vou errar algumas de propósito pra vocês? Hum. Vamos seguindo. Preparem-se. O passarinho está andando de skate. Olha. Ele está fazendo isso agora? Ele já fez ou ele vai fazer? Ele já está fazendo isso agora? Será, Pró Maria? Olha, o passarinho está andando de skate. Isso é o quê? Presente. Vamos seguindo. Olha. Bônus Round. O que será que eu ganhei? Quero um ano forte. Tá bom. 200 pontos para a Pró ganhou extra. Vamos para o próximo. Próxima rodada. Preparem-se. Vocês estão prontos? Estamos, Capitão. O gato entrará no saco quando eu voltar do mercado. Olha. O gato entrará. Ele já fez isso? Ele está fazendo ou ele ainda vai fazer? Ó. Será que é futuro? Pois é. Porque o gatinho, ele ainda vai fazer. Ele vai fazer isso quando? Quando eu chegar no mercado. Quer dizer que isso não aconteceu ainda. Vamos lá. A caneta está em cima do livro. Isso é o que a gente já viu. Presente. A Pró vai fechar essa daqui. E vai compartilhar um outro. que tem mais de um joguinho. Né? Para vocês aqui. Cadê? 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 Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou separar, na verdade, essas frases aqui nesses grupos. A seleção brasileira jogará nas Olimpíadas. Jogará. Jogou? Não. Isso é o que? Futuro. Vamos ver aqui. O Palmeiras vencerá o campeonato se ganhar esse jogo. Vencerá. O São Paulo ganhou uma partida contra a Ponte Preta. Ganhou. Ganhou. Isso é o que? Passado. Ó. O Neymar quebrou uma vértebra na última Copa do Mundo. Quebrou. Ó. Isso já aconteceu. O Corinthians joga no Itaquerão. Presente. O Santos sempre empata quando joga em outras cidades. Vamos ver? Envia as respostas. Olha só. Acertamos todas. Né? Ó. Vamos para o próximo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se dá tempo de ir para o próximo. Dá assim. Rapidinho. Corre, corre. Lambretinha. Vamos lá. Compartilhando rapidinho. Só para vocês darem uma olhadinha. A última é essa daqui. Né? E aí se vocês repararem. Deixa eu ampliar aqui. Eles me ajudarão na questão de português. Ajudarão. Ó. Rão. Ajudarão. Isso é presente? Passado? Ou será que é futuro? Olha só. Futuro. Eles encontraram. 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 Muitas coisas. Aqui, olha. É diferente do ão. 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 Tio. Do A.M. Eles encontraram. Muitas coisas. Eles se encontraram. Aqui, ó. É, ó. Passado. Então, a Pró deixou aí, né? Três possibilidades de jogos para vocês. Certo? Mas vamos ir lá agora para compartilhar o finalzinho do nosso slide, do nosso material. Para encerrar mais uma aula onde nossos recadinhos são o quê? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam. E recebo aí um beijo enorme de Pró Maria e até a nossa próxima aula. Cheiro enorme para vocês, tá, meus amores?